Bom dia, dia 1 de 5 de 2022, estamos hoje na praia, isso mesmo, sexta-feira, vamos ver quem está aqui hoje, a Aline, a dona Dark com seus 9 anos, Sabrina hoje, não bebeu nada, só duas garrafas sozinha, que está nesse quarto aqui hoje, olha aí, olha o Dani veio, o Dani foi camuflado, ela botou o juru, e aí Dani, bom dia, bom dia Matheus, vamos, hoje vai dar praia, o pai está chegando, o sol está estralando, aí tio Marco, bom dia tio Marco, hoje vai pra praia hoje, aí sim hein, desculpa aí, tem acordado vocês aí, olha o Márcio, o Márcio, o Márcio, bom dia, bom dia Demi, e aí Demi, vai cair na praia hoje? E aí, bom dia, bom dia, bom dia, esse aqui também jogando pra cá, aí você chega bem no meu cantinho, Feliz dia dos trabalhadores, né? Obrigada, obrigada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, feliz dia dos trabalhadores, hoje vai dar praia, hein, ó, e aí, são as naves hoje aí, ó, Damaris, e aí, Dago, bom dia, ó, hoje deu certo, hein? Hoje deu sol, hoje deu sol, mano, hoje, hoje, aí, hoje tá, demos sorte, hein? Ó, o Murilinho, vamos achar o Murilinho, cara, é o Murilinho, não quebra esse bagulho, ó, o Murilinho, bom dia, Murilinho, filmagem anual essa aqui, né? Aí, ó, da hora, ó, ele vai pra praia Guaratuba, os caras vão ver o que é praia hoje, hoje, hoje vocês vão ver, cadê o Tom? Cadê o Tom? Cadê o Tom? Cadê o Tom? Foi no mercado? Fazer o quê? Sem nada. E aí, ó, que zica, hein? Zica do Pantano, da hora. Fechou, mais um rolê, aí. Valeu, Leona. Ó o Pico, ó o Pico. E aí, você veio também, você veio também. E aí, bate pra mim, bate pra mim, bate pra mim, bate pra mim. A mãe dele falando. Bate pra mim, bate pra mim. Bate pra mim. E aí, o pai já foi, não? Bate pra mim. E aí, o pai já foi, não?